Eu estou pronta pro sucesso! Tá bom, mas a gente não tá falando aqui do seu sucesso, a gente tá falando do sucesso de outra coisa aqui, de outro show, tá? Xingu! Pelo amor de Deus, cara! Qual o problema? Por que você não me põe no show na Acadêmicos do Mail, então, na Unidos do Cerol? Vou falar pra tu, saca de que? Que tu é tão humilde, é tão humilde, a quadra do Cerol é tão grande, que tu tá catando no foco lá no camarote e a gente não sabe quem que tá ali. Terezinha, deixa eu te falar uma coisa. Fala, Céu. Lick, você sambar no camarote, corremos perigo de desabamento. Acusada! Olha, vocês vão me dar licença, tá? Porque eu não tenho mais tempo aqui de ficar com conversinha miúda e nem graúda, tá? Porque agora eu sou uma artista... Como é que é um termo científico? É... Bombado! Quer saber? Vou ali que eu tenho mais o que fazer. Gente, o que que é isso? Você achando, né? Subiu a cabeça dessa forma, hein? Cara, nem falou comigo direito, nada a ver. O falar em falar, eu tenho que falar com o Marco. Tenho que resolver coisas de trabalho. Olha esse menino pra mim, hein? Você se liga, já comeu pão doce? Não, 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 não. É um só, é um só, senão você não vai ter fome pra almoçar. Tá bom? Vou botar aqui em cima. Até mais, fui! Tchau! Tia Jéssica, pega aquela sessão de pão doce pra mim. Pediu pra pessoa errada, mozinha. Jéssica não alcança, tá? Deixa a tia Jéssica falar uma coisa pra você. Não come muito pão doce, que você vai ver a baleia igual o tio Ferdinando, problema de diabetes, pressão alta... Olha o recalque vindo! Desviei! Vou atrás de uma tilacraia. Tchau! Tchau! Ferdinando, eu quero saber por que você e Terezinha ficam se estapeando por um show de Michael? Cara, contrata um show meu, eu tenho muito mais a ver com o pop que está rolando hoje em dia no mercado. Desculpa. Eu vou ali dentro rapidinho e já volto. Eles vão ver, tá? Porque um dia o meu show vai estar valendo, amor, o mesmo preço do show da Beyoncé. Tá? Só que aí eles vão querer não vou ter dinheiro pra pagar. Aí eu vou rir muito. eu vou rir muito da cara deles. Valdir! Tá comendo mais pão doce, rapaz? Não, ainda é aquele. Ainda é aquele, meu filhado? Tu vem com esses sete chum de que? Pô, tá durando esse pão, hein? É que eu fiz tirando um pedacinho, um pedacinho pra render mais. Pois é. Tá rendendo, né? Muito grande, né? O que será, hein? É que botam muito fermento hoje em dia no pãozinho. Ah, muito fermento. Sabe qual que é o maldo malandro, meu filhado? O maldo malandro é que ele acha que só a mãe dele tem filho esperto. Puxa, eu falo. Vem, Cacau. Puxa, eu falo. Vem, Cacau. Vai, Cacau. Aqui, lacréia! Vou entrar de novo, eu, hein? A produção devia... A produção devia... Olha aqui, lacréia! Fica quietinho, amor! Eu vim mandar o ponto reto pra tu. Olha só, eu não quero saber que tem esse negócio de dois chão e duas quadras. Sabe por causa de quê? Porque eu não quero o cantor chegar lá na minha quadra cantando rápido, metendo o pé, indo pra quadra do outro. Mas também não quero ele chegando lá da quadra do outro cansado, cantando mal cantado pro meu pessoal que tá lá. Terezão, calma. Terezão, peraí. É que tá difícil, Terezão. Não tem como, entendeu? É seu jeito? Troca a minha com o Sérgio de nós? Veja bem, Terezão, você precisa me ajudar também, Terezão. Como que eu vou te ajudar? Ah! Meu Deus do céu! O que foi? O que é, garota? Ai, tô todo machucado. Meu Deus, você só tá machucado aí. O que a gente vai fazer com esse garoto? Fica calmo, meu filhado, Terezão. Olha aí, ó. O que a gente vai fazer com a minha filha? Mas o meu Deus ficou melhor, com certeza. Ah, ô, moleque, sete honra, rapaz. Para de ser passapena, eu vou te contar, viu? O senhor já contava com a cabeça desse meu afilhado aí. Se eu for empresariar esse moleque aí, quando ele virar artista, eu vou ficar milionário. Mete o pé daqui, sai fora. Mete o pé, vai dar um olhar. Vai embora. Tá no dia eu vou. Vai embora se você quiser, sai correndo pra lá. Mete embora. É eu, hein. Mas dá uma palpa pra tu. Ah? Tu não fica de gracinha enrolando, não. Te vira. Eu quero meu show lá na quadra do Serau. Terezão, aqui entre a gente, eu não tenho muito o que fazer, entendeu? A situação tá complicada, Terezão. Eu não posso me queimar com os pessoal do Serau. Eu não posso me queimar com a quadra. Eu não posso me queimar com os patrocinadores. Os patrocinadores da cerveja, a mulataça. A mulataça quer regaça. Não posso. É que você sabe qual é o problema, Terezão? Será que não tem como a gente jogar isso pra outra data, por exemplo? Transferir essa data, mudar pro feriadão? Arrasou? Claro que não tem. Então, um feriadão? Pro feriadão, né? Claro! Vai ter logo dez tapas no meio da tua cara. Porque não tiver perna, você vai ter um soco nos teus corpos. Outro agente no meu show? Vou falar nada não. Vou deixar, Terezão. Deixa que eu vou dar um troço. A nova loira do chão. É linda, deixa que me dar uma brincadeira. Pode querer, compadre? A nova loira do chão. Ferdinando, Ferdinando, eu preciso falar com você, por favor. O que é, garoto? Eu preciso da sua ajuda. Ferdinando, eu preciso mudar a data do seu show. Não me vem com esse pepino agora não, meu amor, que eu viro a Juma Marroa e vou na tua garganta, tá? Ferdinando, olha a minha situação. Ferdinando, eu tô cuidando de criança, entendeu? Sendo empresário de artista, eu confundi tudo. Eu marquei o teu show junto com o show do Terezão. Meu amor, então resolva-se com Tereza, tá? Porque eu não posso me queimar com três empresas, tá bom? Três empresas? É, a Quinta Gay, Acadêmicos do... Pois então resolva-se com Tereza, tá? Porque eu não posso me queimar com três empresas. Três empresas? Três empresas. A Quinta Gay, Acadêmicos do Meier e o meu patrocinador. A cerveja Cafuçu. A gelada que dá um rebô. Deus do céu, não sei o que fazer, não sei o que fazer. Não, eu só sei que eu quero esse show, hein? Dá um jeito. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Me coloca no seu som. Eu fui embora, meu amor chorou. Vou voltar. Eu vou nas asas de um passarinho. Dá licença, tira. Sai do meu palco. Show! Show! Olha aqui, Jéssica, você não vai participar desse show. A galera tá indo pra ver um boy magia. Eles querem uma novidade, eles querem um axé magia. Entendeu? Cara, mas olha só, eu sou uma pessoa versátil, eu tenho talento, sei rebolar a bunda. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Tá perto desse, pô. Eu fui embora, meu amor chorou. Vou voltar. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-feu Eu vou nos beijos de um beija-feu Olha só, o problema não é esse. A gente sabe que você é talentosa, fiado. A plateia também sabe que você canta, você dança, você representa. Mas todo mundo sabe também, meu amor, que meu público gosta de um boy magia. Até porque o meu público é formado de 70% gays, 20% bis e 40% trans. É, desculpa, Ferdinando, é que só nessa conta aí já deu 130. Pra você ver como tem viado no Meia. Tem viado, tem viado e agora eu não sei mesmo o que fazer. Enfim, olha só, eu vou procurar a Maicon e eu ainda tenho que ir atrás de Valdinho, porque ele tá sumido por aí, dá licença. Ai, fique tranquilo. Valdinho é uma criança que tem uma índole maravilhosa. Você acha? Ah, com certeza, nessa hora ele tá quebrando alguma vidaça, tocando campainha, saindo correndo, ele é tranquilo. Eu fui embora, meu amor chorou.